3, 2, 1, bora gravar! Vamos esquentar essa decisão do Campeonato Paulista, hein? Vou falar, Hendrik, pode ser desfalque do Palmeiras nesse primeiro jogo lá na Vila Belmiro, às 6 da tarde? Como é que tá a questão da recuperação dele? Trago alguns detalhes pra vocês. E vou falar também que Fábio Carilli, hoje técnico do Santos, finalista do Paulistão, já venceu e já conquistou um título sendo técnico rival lá no Allianz Parque. Vou relembrar essa história pra vocês. Será, hein, torcedor Santista, que ele vai manter essa média? Vou trazer informações também do Fábio Carilli à frente do peixão. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todo dia tem informação, tem bastidores, tem especial também aqui no canal. E a gente vai focar bastante na Série A1 do Paulistão, na Série A2 que a gente transmite lá no nosso Camisa 21. Certo? Grandes histórias, grandes especiais pra vocês. E cupom da Centauro na tela. Sim, Hernandes, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Tem muita oferta lá, aproveita e usa o nosso cupom pra fortalecer aqui o nosso canal. Maravilha? Hendrick sentiu os 30, 28, 30 minutos do segundo tempo. Já tinha feito gol, já tava 1 a 0 contra o Novo Horizontino. E pá! Na hora, me chamou a atenção. Por quê? Quando ele cai lá na ponta, né? Isso foi do lado esquerdo, né? Do ataque do Palmeiras. Imediatamente o Abel Ferreira chamou o Rony, que tava ali fazendo um trabalho de aquecimento com os outros jogadores. Eu falei, bom... Me chamou a atenção, porque deve ter sido alguma coisa grave. Mas não. Aí depois eu conversei com os médicos do Palmeiras. E a informação é que 30 minutos do segundo tempo era o limite para a substituição. Já estava programada essa substituição do Hendrick para 30 minutos do segundo tempo. Ou seja, ali caiu, sentiu tal. Troca na hora, porque já estava naquele período de limite ali da programação do Palmeiras. O Hendrick sentiu a pancada, sentiu ali no jogo da Seleção Brasileira contra a Espanha. Voltou para o Brasil, foi avaliado e aí começou a fazer tratamento com gelo. Começou a fazer fisioterapia de noite e de noite para estar em campo na quinta-feira contra o Novo Horizontino. Levou essa pancada de novo, incomodou, saiu. E ele vai seguir nesse processo de fisioterapia, seguir nesse processo de recuperação. Lembrando que o Palmeiras vai ter pouquíssimo tempo de treino para essa decisão do Campeonato Paulista. Jogou quinta, recupera na sexta e vai fazer um trabalho amanhã, sábado, para ver qual é a condição dos atletas. Enquanto isso, o Hendrick vai de noite tratar. Quem está no dia a dia com o Hendrick, quem está no dia a dia da academia de futebol, lá nos bastidores do clube, vê o Hendrick como um cara que quer muito esse título paulista. Ele mesmo tem falado, quer entregar ao torcedor do Palmeiras uma última possibilidade de levantar troféu. Já levantou dois campeonatos brasileiros, já levantou também um campeonato paulista do ano passado. O Hendrick é o cara que venceu em todas as categorias de base e também no profissional. Ou seja, vai embora para o Real Madrid com a possibilidade de quatro troféus. Quatro troféus, dois paulistas e também dois campeonatos brasileiros. Então assim, é algo fantástico, algo espetacular e que o Hendrick quer muito. E até por isso, a resposta que eu dou para vocês em relação ao Hendrick, será que ele é dúvida? Hendrick vai para o jogo. Hendrick vai para o jogo porque ele vai fazer de tudo. O próprio Abel Ferreira na coletiva lá de apresentação da final. Hendrick não é nada grave e tal, porque o moleque é um cavalo na recuperação. O moleque é muito forte e não é uma lesão que ele tem. Tem uma pancada ali que machuca, que dói, que incomoda e tem que ficar fazendo gelo mesmo, fisioterapia para parar a dor e consiga fazer os movimentos. Não tem uma lesão assim. Então o Hendrick é um jogador que vai estar em campo, vai fazer de tudo para estar em campo, vai no sacrifício e tudo mais para ajudar o Palmeiras, porque ele quer demais conquistar esse título paulista para o torcedor do Verdão pela gratidão que ele tem pelo Palmeiras, que o acolheu desde menino, enfim, deu emprego para o pai, acolheu a família e essa gratidão será eterna do Hendrick com o Verdão e com a torcida do Palmeiras. Então entregar um título paulista é mais do que uma meta, é uma obsessão do Hendrick antes de se transferir diretamente lá para o Madrid para ser jogador do Real Madrid, onde ele vai ser jogador do Real Madrid no meio do ano. Beleza? Deixa seus comentários aqui para falar dessa força do Hendrick aí em relação a jogar no sacrifício e fazer de tudo para dar essa alegria aí ao torcedor do Palmeiras, do Verdão. Fábio Carilli está num momento espetacular de carreira também, está num momento onde ele escolheu estar no Santos, porque quando ele era técnico do Santos, na primeira passagem dele, o Santos acabou ficando fora da fase final, da fase final do Campeonato Paulista e depois ele acabou sendo demitido e tal e a sensação do Fábio Carilli foi uma sensação de um trabalho inacabado, queria muito ter continuado. Inclusive o Fábio Carilli é o primeiro entrevistado do canal quando a gente criou o canal dois anos atrás, vai completar quase dois anos aqui o canal e ele falava muito isso, que era uma sensação de um trabalho inacabado, que queria voltar um dia, pois bem, chegou a possibilidade e o Santos, eu falo que é um finalista improvável, por quê? Porque o foco sempre foi e vai ser a Série B, voltar para a elite do futebol onde o Santos é o lugar do Santos. E também esse Campeonato Paulista foi assim, ah, um elenco novo, entrosamento, né, muito que um laboratório para a Série B e o Santos foi caminhando com as próprias pernas e chega a decisão. É o favorito? Não é o favorito, o Palmeiras é o franco favorito para essa decisão. Só que o Santos joga essa responsabilidade para o Palmeiras assim como jogou a responsabilidade para o Red Bull Bragantino e era jogo único, diferente a situação, mas o Santos chega a essa decisão sabendo das suas limitações, mas sabendo também que existe um fechamento muito grande entre jogadores, entre comissão técnica e há um ambiente muito bom entre os atletas do Santos e no clube como um todo, bem diferente do que foi o ano passado e é um ambiente que você vai criando casca, você vai criando raízes entre os atletas e que normalmente ambientes fortes, ambientes bons, futebol bem jogado, aquela coisa do improvável, acaba que o futebol tem histórias maravilhosas e por que não o Santos pode sair campeão desse torneio, desse campeonato paulista nessa temporada em cima do Palmeiras que é o favorito. Claro que vai depender muito do primeiro jogo, que vai ser na Vila Belmiro, vai estar o Caldeirão, aquela loucura toda e o Santos depende desse primeiro resultado para ir para o Allianz Parque ver o que vai dar, mas pode acontecer. E aí para quem gosta de detalhes, para quem gosta de lembranças e tal, vamos voltar para 2018 naquele título paulista em que há uma grande confusão de... não tinha VAR naquela época, um pênalti não marcado, Dudu, aquela coisa toda e o Corinthians acabou campeão paulista em 2018 e o técnico era Fábio Carilli, ou seja, Fábio Carilli, como técnico do Corinthians, já venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Situação completamente diferente hoje, é verdade, mas a curiosidade é que o único treinador a conquistar um título, o único técnico rival a conquistar um título dentro do Allianz Parque, foi o Fábio Carilli com aquele Corinthians nesse paulistão, que foi e pode estar cheio de polêmica, cheio de reclamações com arbitragem e tudo mais. Então assim, será? É uma boa, é estatística, está lá na história, isso entra em campo? Não entra, mas é uma curiosidade bem interessante para o torcedor santista, aquele que é mais supersticioso, falar, olha o cara ele já ganhou um título, já levantou troféu, já deu volta olímpica lá no Allianz Parque. Quem sabe? Mas o fato é que o Carilli está fazendo um bom trabalho, está muito feliz no Santos e o ambiente do Santos é favorável, mesmo não sendo o favorito à conquista do título paulista de 2024. E aí, vocês acham que nessas horas entra essa questão da mística, essa questão de passado, né, aquela coisa toda? Deixa seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis!